Galerinha do Tube Tube, beleza? Tudo bem com vocês? Acabei de jogar, e eu acho que é uma grande aqui, hein? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Esperar, está enroscado ali. Vamos ver, vamos batalhar, vamos ver se aconteceu alguma coisa aqui. Como é que está isso? Não estou entendendo. Espera sair. Não sei se roscou, mas estava levando. Não dá o tempo dela. Vamos deixar a armada aqui para o outro lado. Quando ela quiser sair, ela sai. Quando sair, a gente volta aí. Ai, não acredito. Não acredito. Olha aí, galera. Vamos lá. De novo. Terceira carpa grande que eu perco. Brincadeira. O que aconteceu aqui? Ai. Vamos batalhar. Olha o tamanho Olha Tomara que não escapa Já acabei de perder uma Olha o tamanho dessa carpa Galera Olha O tamanho A gordura dessa carpa Olha aí galera Pera aí Deixa eu ver como é que vocês estão aqui Aí Olha Essa briga Essa briga Pode ficar cansado Cansa Galera Eu perdi uma enorme Joguei lá Peguei de novo Uma outra Só que eu acho que eu perdi Eu acho que era maior que essa aqui ainda Já cansou? Aí papai Cadê o negócio aqui? Eu nem terminei de arrumar Acabei de jogar Acabei de jogar Eu perdi uma Agora Peguei essa aqui Vai ficar aí Vai ficar aí Até eu arrumar um negócio Desculpa aí galera Não deu para arrumar as coisas direito Aqui Olha a felicidade do garoto Vem papai Vem para o papai Vem neném Vem neném Ai que linda Que peso Caraca Uau Pessoal Eu fiz um sistema novo hoje E deu certo Diz aí Que carpa é essa Vamos tirar aqui A bichinha Tá saudável Tá bonita Peraí Vem aqui Papai Vem Calma aí Au Au Nossa Deu troco em mim aqui Vamos lá Olha aqui Nossa Não consegui nem pegar ela Olha aí Galera Deixa eu ver se dá para filmar aqui Olha que bichona Que linda Cara Vamos ver aqui o negócio Um Dois Um Dois Palmas e meia Que linda E gorda Olha que linda Vamos soltar ela Hã? Isso aqui eu vou dedicar para o meu amigo Natan Nata O Natan Do Tereré Hã? Vou dedicar para você Natan Casa do Tereré E Erva Mate Suprema E Amigos e Tera É o Natanzão lá Hã? É nóis, hein? Vou fazer a soltura dela Aqui Ai, ai, ai Peraí E vai embora Vai Vai Amigos e Tera Mas faz parte aí da galera Né? Casa do Tereré Erva Mate Suprema Dinei Abraço para vocês aí É nóis, hein? É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis